Música O Paixão Cortes liderou um grupo de estudantes do Colégio Júlio de Castilhos que realmente, unidos, estudaram as manifestações folclóricas do Rio Grande do Sul e organizaram um movimento denominado 35, que depois deu origem ao movimento tradicionalista gaúcho. Uma pessoa que dedicou a vida na pesquisa dos usos, dos costumes, dos hábitos de um povo que ele defende, que ele ama, que ele cultua, que ele tem verdadeira paixão pelo povo gaúcho e a coragem de um jovem, na casa dos seus 18 anos, de ter uma iniciativa de resgatar para a cidade os costumes do campo, o respeito, a originalidade, os bons costumes que estavam tanto quanto esquecidos na cidade por conta do modernismo, das invasões estrangeiras e aqueles jovens, na flor da sua idade, da juventude, fazer uma movimentação deste porte uma movimentação com essa envergadura, realmente há de se referendar por todos os tempos. Foi graças à Paixão Cortes que surgiu este movimento tradicionalista. João Carlos de Ávila Paixão Cortes, juntamente com sete amigos, deram o pontapé inicial lá no ano de 1947. Eles se uniram e realizaram dentro do Colégio Júlio de Castilhos a primeira ronda crioula, que mais tarde veio a se tornar a nossa Semana Farroupilha. Lá aconteceram várias manifestações culturais de canto, dança, poesia, que se estendeu até o dia 20 de setembro. De lá para cá já são 70 anos de tradicionalismo e o nosso movimento tradicionalista gaúcho, o MTG, já possui 50 anos de história. Muito bem se trabalhado em prol do tradicionalismo e foi graças a estes jovens lá de 1947 que nós temos hoje esse sentimento de orgulho, de pertencimento das nossas raízes, das nossas tradições. Na minha opinião, o Paixão Cortes é muito maior que o movimento. Ele é uma pessoa, ele é um ícone a ser realmente estudado pela sua dedicação, pelo seu conhecimento, e pela sua perseverança em defender as coisas da nossa terra, as coisas do gauchismo. Música Dentro de uma estrutura organizacional, a gente tem centros de tradições gaúchas, a gente tem as coordenadorias regionais e a gente tem a diretoria do MTG. A diretoria do MTG funciona como um órgão de assessoramento, um órgão administrativo, que tem a incumbência de gerir, administrativo e financeiramente, esta ciranda que é o movimento tradicionalista gaúcho organizado. As coordenadorias regionais são uma extensão administrativa do movimento. Elas cuidam dentro de suas regiões, das entidades tradicionalistas, do bom andamento das nossas regras, dos nossos regulamentos, que são uma base fundamental para a existência do movimento tradicionalista organizado, das nossas regras, dos nossos regulamentos. E a base de tudo, onde tudo começa, onde tudo realmente é feito, o tradicionalismo, o gauchismo, o amor às nossas coisas, com voluntariado, com abnegação, é os centros de tradições gaúchas. Hoje, o Rio Grande do Sul possui mais de 1.600 centros de tradições gaúchas. Existem cidades onde, eventualmente, não existe um posto de saúde, mas existe um centro de tradição gaúcha. Nos mais diferentes rincões do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo, existem centros de tradições gaúchas. Olhe o Rio Grande do Sul, do Brasil e do Brasil O CTG Embororé hoje, ele é artístico e ele é cultural. Nós não temos uma parte campeira. Então, nós não somos uma entidade plena, como diz o movimento tradicionalista gaúcho, que contaria com os departamentos cultural, que é o principal, artístico e campeiro. O departamento cultural, ele promove, além de reunir, então, as pessoas do CTG, ele promove atividades culturais, onde é eleito um prendado, que a gente chama, que são prendas e peões de faixa e crachá. Essas prendas e peões, elas representam o CTG. Então, o CTG não é só dança. Ela tem a parte cultural, onde são feitas palestras, são feitas oficinas, é estudado história, geografia, tradicionalismo do Rio Grande do Sul. O CTG Embororé, ele é filiado ao MITG, ele é um centro de tradições gaúchas, que é o significado da sigla, né, de CTG, desde 1992. Então, no ano de 2017, o CTG Embororé, no dia 12 de junho, completou 25 anos de existência. O nome Embororé surgiu através da lenda, a casa Embororé, que é uma lenda gaúcha que conta a história de um índio, muito fiel aos padres jesuítas, onde, durante a Revolução, quando os padres jesuítas tiveram que abandonar as reduções, ele ficou guardião dos tesouros, que eles não conseguiram carregar. Então, ele construiu uma casa branca, sem porta e sem janela, onde ele escondeu os tesouros, aguardando o retorno dos padres. Os padres nunca voltaram, mas conta a lenda que o índio Embororé está até hoje guardando o tesouro. Então, por isso, o nosso lema é eterno guardião da cultura e da tradição. Em homenagem, então, ao índio Embororé, que guardou até a sua morte, e diz a lenda, até os dias de hoje, a lenda dos padres jesuítas. Existem! Existem! Querem! Aqueles! Que querem, mas não podem! E querem, mas não podem! Existem! Existem! Aqueles! Aqueles! Que podem, mas não querem! Que podem, mas não querem! Eu quero! Eu quero! Eu posso! Eu posso! Eu sou! Eu sou! Um, dois, três, 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 três As danças tradicionais que a gente apresenta hoje, as típicas nossas, elas vieram de outros países, junto com os imigrantes para cá. A gente tem danças com bastante influência italiana, que acabam sendo ritmos italianos que são alterados para colocar os passos próprios nossos. A gente tem com aquela característica da Itália mais alegre, festiva. As danças também foram pesquisadas por Paixão Cortes e Barbosa Alessa. Elas têm uma fundamentação histórica espanhola, açoriana, germânica, italiana. Todas as nossas danças foram pesquisadas, fragmentos de algumas danças foram montados, foram criadas partituras, enfim, a partir de informações pesquisadas por Paixão Cortes e Barbosa Alessa. Esse grupo de pesquisadores que se iniciaram lá no 35 CTG em Porto Alegre acabou difundindo para o Estado inteiro e a partir daí os CTGs foram criando formações. Hoje os CTGs têm grupos mirim, às vezes tem um grupo mais básico, ainda mais pré-mirim, mirim, juvenil, adulto, veterano e chirú. E tudo isso vai de acordo com idades. E tudo isso vai de acordo com idades. Porto Alegre Alegre PELOSA Minha terra, minha terra É mamãe em banquia Por muito bem que me tratem Não me esqueçam de eu nascer Com o surgimento do movimento tradicionalista Surge uma música Ou melhor, se traz uma música Dentro de aspectos já existentes no folclore, no interior do Rio Grande do Sul Na campanha, como se diz Uma música estritamente dançável Aí, inclusive, sob comando de dois grandes folcloristas Paixão Cortes e Barbosa Lessa Que vão a campo descobrir essas músicas Forma-se um repertório de danças gaúchas, danças folclóricas Mas, como o movimento também contempla as festas, os bailes Através dos fandangos, os CTGs Se busca uma música dançável para a dança de salão Porque até então as danças folclóricas são danças coreografadas Não são danças de salão Então, esta coisa da música dançável E aí entram ritmos brasileiros incluídos nisso aí Que se adaptam à nossa cultura gaúcha Como o Xote, por exemplo, que é um ritmo brasileiro Não só estritamente rio-grandense Vem para a nossa cultura juntamente com a vaneira, com o vaneirão Com o ritmo daqui do Rio Grande do Sul, o bugio A gente tem características também de danças alemãs Danças de grupo, de conjunto A gente tem danças com influência da Europa Que são danças que passam por um minueto Que são as danças de salão, da corte Então a gente retrata mais uma caricatura em relação a isso Tem as danças de bailes, típicas de bailes Que são as vaneiras, as milongas, os tiamamés O vaneirão, o bugio Que é uma dança cultural nossa Aqui do Rio Grande do Sul, a própria nossa Então já é um tipo de dança diferente Que são utilizadas mais para o bailado O baile, o próprio dito Não para apresentações Então essas danças de salão também De fandango, que a gente costuma falar Também algumas acabam vindo da Argentina Do Uruguai para nós E a gente vai adaptando aqui A própria rancheira, que é uma dança que a gente dança Nas danças de salão É uma dança que é de origem da mazurca Então ela vem da Europa E acaba se tornando um tempo ali Um passo mais forte, um mais fraco Que mudou, que o gaúcho não conseguiu fazer Acabou tornando a rancheira Então tem várias histórias Da formação dessas danças aqui no Rio Grande do Sul A dança também tem um embasamento cultural A partir do momento que para uma coreografia de entrada E de retirada Os grupos necessariamente têm que pesquisar um tema Para que essa história fosse contada Necessitou uma pesquisa fundamentando aquela história Atenção meu chão Salva a terra da som Torça do Palavra São todos os aliançados Sos, uma pena Obrigada Opa Peira Opa Ó Po A gente também tem as características das danças espanholas, que daí entra o fandango, entra os sapateios, as seduções, os sarandeios, os vestidos. Então a gente passa por um pouco de tudo para a formação das nossas danças tradicionais aqui. Música Nós temos o Pezinho, que vem da Ilha dos Açores, que é uma dança que é conhecida, acho que nacionalmente. Nós temos o Balaio também, que é uma dança típica, que é dançada até no Nordeste, e que são dançadas de formas diferentes, mas são as danças nossas. As características mudam, mas é a mesma dança. As pesquisas de letras, de música, acabam sendo as mesmas. Temos danças italianas, típicas italianas, o Quatro Passe. Então é um contexto geral, as danças são pesquisadas. Tem o Pau de Fitas, que é uma dança universal, é uma dança que é dançada no mundo inteiro, e acaba sendo nossa também, com características. Enfim, é um conjunto de tudo que acabou se tornando as danças tradicionais gaúchas. Atenção, gaúchada! Vai começar na festa! Dança do Pezinho! Dança do Pezinho! Vai, volta aqui, vai, volta ali, o que eu peço, o que eu peço, o que eu peço, o que eu peço, o que eu te peço, o que eu 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 peço Eu tive a felicidade de, no ano passado, me consagrar a primeira prenda do CTG Umbororé. Através deste cargo, então, eu tive a oportunidade de representar a minha entidade no concurso regional de prendas. E, felizmente, me consagrei a primeira prenda da 30ª região tradicionalista. As nossas atividades são, basicamente, culturais. Então, uma prenda, quando decide participar de um concurso de primeira prenda, que não é um concurso de beleza, ele é um concurso de conhecimentos históricos, geográficos, de tradição, de tradicionalismo, de cultura rio-grandense e brasileira. Ela tem que se preparar. Essa preparação, ela gira em torno de uns três anos. Até tu conseguir participar de um concurso na tua entidade, no teu CTG, um concurso na região e aí tu participar de um concurso a nível estadual. Ele é bem diferente de um concurso de moda e de beleza, pois nós passamos por uma maratona de provas. Nós realizamos, além de uma prova escrita, onde estudamos sobre a história, a geografia, a tradição, o tradicionalismo e o folclore do Rio Grande do Sul. Fazemos redação também sobre o tradicionalismo. Nós explanamos aos que nos assistem um tema sorteado 15 minutos antes. Nós dançamos, nós cantamos, declamamos e também realizamos uma mostra folclórica sobre artesanato, crendices. Enfim, uma mostra onde buscamos pesquisas de campo, assim, para enriquecer ainda mais nossos conhecimentos e levar até a comissão avaliadora. Além de tudo isso, durante um ano em que somos Primeira Prenda, nós realizamos um relatório de atividades, onde realizamos projetos, participamos de eventos. É uma responsabilidade muito grande e não é nada fácil se tornar uma Primeira Prenda. Exige muita dedicação, muito empenho, mas é muito gratificante. É uma responsabilidade muito grande e não é nada fácil. Eu tenho que dizer que é o meu amor maior. Então, são quase 20 anos de convivência com o tradicionalismo, com a parte artística e a parte cultural. Então, poder estudar, poder pesquisar, poder passar para as crianças, assim, quando você vê uma criança de 5, 6 aninhos entendendo ou dançando, é muito bonito, sabe? Eu tenho o maior orgulho de dizer que eu sou gaúcha, eu estou gaúcha, então eu não só nasci no Rio Grande do Sul, mas eu sou tradicionalista, eu cultuo as tradições. Para mim, ser gaúcho é uma filosofia de vida, adotada por mim, por minha esposa, por minhas filhas já há alguns anos. A gente tem o tradicionalismo como base fundamental da nossa família. Criamos as nossas filhas dentro de um centro de tradições gaúchas. Hoje, eu tenho essa função de coordenador já há alguns anos. A minha esposa me auxilia. Constituímos uma rede de amigos, assim, impagáveis pelo Brasil inteiro, em virtude do movimento tradicionalista gaúcha, em virtude do fato de eu usar bombacha, usar um lenço no pescoço, fazer o que eu gosto, respeitar o meu povo, a história do meu povo, saber de onde eu vim, saber aonde eu quero ir, ter a minha família e os meus amigos do meu lado. Isso, para mim, é ser gaúcho. A minha família e os meus amigos do meu lado. A minha família e os meus amigos do meu lado.